Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, espero que com vocês tudo bem também, né? Eu tô aqui no serviço do Willis, tá um pouco claro ali, não dá pra ver, né? Tô aqui no serviço do Willis, vou gravar ele tirando leite à tarde Pra vocês verem como é que funciona aqui, viu? E é... É ordenha de poça, né? É igual lá na casa do Júnior, mas é um pouco diferente O jeito, né? Porque lá a zaca não come, aqui elas tiram leite com elas comendo, viu? E antes delas entrarem, eu vou mostrar pra vocês, ó Como é que funciona Aí agora, ó Estão batendo as ordenhas, elas são batidas todo dia Antes de... Antes de cada ordenha Elas é batida com hipoclorito Palavra difícil de falar, né? Aqui tá um ajudante, aqui ó, o Will, Adriana É, veio ajudar a tirar leite hoje, né? Ali o Willis já... Começando o batendo, né, Willis? É Começar mais um... Uma rotinazinha na parte da tarde, né? Ai, ai... Eu fui buscar com eles Você foi buscar com eles? E ai, assim que começar a ordenhagem aqui, gente Daí eu mostro pra vocês, ok? Põe água? Ai, gente, ó De cada lado tem um tambor de ração Ali, ó E ai, do lado de cá tem outro, ó O último sobrou menos Sobrou menos da outra viagem Ali, ó Vai começar, gente, ó Willis, e quem contou pra elas Que a primeira que entra Tem que ir lá pro último corpo Oh, ela... Ela vai sem olhar pros lados Muito bem arrumado, né? Eu tenho um paro Tá É, mas é porque ainda não via, né? Olha o carro diferente, gente Você tá com quantas paridas? Dez passadas Pera aí, Will, Adriana Tá olhando o meu? Hã? Ô, é bom que... Vem, larga ele aqui Eu vou ver que ele se largou A saca de um peinão Mexe, mexe, menina Desculpa, não? Eu tô vendo a largosinha Aonde? Apoio ele aqui Mas aí também não É, eu vou gravar de dois ângulos Eu gravo um ponto daqui Um ponto ali, né? Ah, lá no Júnior tem esse problema Não pode, pô, ligar Que hoje tem a caixa Mais um jeito Não pode, mas um jeito Não, ele não cai, o rapato não cai, ele madura, ele cai sozinho, só não sobe mais. Pra não ter que círculo assim, ele sobe, cai, sobe e cai, remessa mesmo. É a mão que tá aí. Sobe lá é muito bom. Falou que ficava 90, né? 90 nem da liga. Se há de círculo. Hã? Se há de círculo. Hã? Vá! Não deixou. Não deixou. Não deixou. Deu. Não vá, se afim foi. Não deixou. Não deixou, né? Eu não deixei. A CIDADE NO BRASIL 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 Não dá pra ver nisso? Não, mas a gente não faz uma espuma. Mas o outro, esse é o outro. Esse é o outro, esse é o espuma. Tem três telas. E a dois telas. E ele é três outros. Aqui só faz melhor? Esse é o espuma. Eu não tô fazendo o espuma. Não estão estão fazendo o espuma. A garota aqui. Aqui está. Fala. O que está? Vamos lá. Um, 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 um. Depois vai ficar um sarragão, gente. Tem, passar? Tem que morar? É, não. Tem um, então. Tem, passar? Uma sarragão tendo que ser sozinha, que é legal. Mas vai trocá-los. Ai? Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não Obrigado.